Operação desembarque, o Miranda agora tá indo levar lá a âncora de areia, vai o gordinho cair na água agora, o gordinho, ei gordinho cair na água agora, o gordinho já caiu na água agora, o gordinho, gordinho Miranda, agora só tem homem aqui na porcaria do barco aqui, só tem homem agora, o viado, o viado, o que? Se garante não moleque, tô gravando aqui, tô gravando aqui rapá, se garante não, se eu casar alguém que for lá pra fora, se garante não, puxa aí rapá, puxa aí rapá, tá demorando muito o castelo, tá muito lerdo, se jogou uma molotinha de cerveja, ele puxa rápido, é